Ai, filha, faz tão tempo que a gente não vai no shopping. É verdade, né, pai? O que você acha da gente hoje? Ai, eu acho ótimo. Vamos sim. Pai, olha essa boneca que linda. Ah, ela é muito linda mesmo. Compra pra mim, por favor, por favor. Na volta a gente compra, filha. Antes a gente tem que ir na Renner e na C&A. Ah, tá bom, então. Hum, tá tarde. Vamos embora, filha? Vamos, mas... E minha boneca? Ah, agora já tá tarde. Daqui a pouco o shopping fecha. Ah, tá bom, então. Vamos embora. Ai, finalmente chegamos no shopping. Nossa, que trânsito horrível. Pois é. Olha, filha, que lindo esse celular. Ah, é sim. É muito lindo, pai. Então, como o meu aniversário tá chegando, você podia me dar um desses, não é? Ah, sim, claro. Mas na volta a gente compra. Mas, filha, eu já falei. Na volta a gente compra. Olá,